Fala pessoal, nosso vídeo antecipado aqui é almoço com TF, sei que eu posso falar, tá um pouco mais cedo que o almoço, mas realmente pode ser considerado o almoço com TF. Ontem, na live do DEP, durante a madrugada, a gente bateu ali quase duas horas de papo falando sobre vários pontos do alvinegro e aquele que chamou mais a atenção da galera foi a respeito do técnico, né? Quando eu disse que o Glorioso negociava com o técnico europeu e fiquei de apurar mais detalhes hoje pela manhã e tenho essas informações pra vocês. O nome é Luiz Castro, técnico português, que atualmente está na equipe do Al do Rail do Catar. Ele, recentemente, chegou a ser cogitado no Corinthians e também na equipe do Atlético Mineiro. É um profissional com larga experiência no mercado, é um cara rodado, 61 anos, nasci de setembro ontem. Porque, TF, qual dica que foi essa de setembro que você deu na live do DEP? Perguntaram lá na zoeira, TF, qual que é o signo do técnico? Fala aí. Falei, olha, eu olhei aqui, de setembro a setembro, um técnico de 61 anos, conhecedor de base, conhecedor de futebol brasileiro, já que trabalhou no Shakhtar Donetsk, e ele entra naquilo que o alvinegro quer e o John Texor também, de um Botafogo mais amplo, de um Botafogo bem mais reconhecido mundialmente. Então esse é o ponto, o técnico Luiz Castro é o alvo do Botafogo, hoje com a eminente demissão do técnico Enderson Moreira. TF, vi que você postou no Twitter que você bateu um papo com o John Texor, sim, bateu um papo com o dono do Botafogo, mas antes, né galera, fortaleçam com like aí, inscrevam-se no canal, a gente sempre com informações apuradas, informações verídicas, a gente fazendo um trabalho muito correto a respeito do Botafogo de futebol e regatas. Amigos, bati um papo de aproximadamente 20 minutos com o John Texor ao telefone, e um dono do Botafogo, gente boa, TF não fala inglês não, usei um tradutor, né, tive um tradutor na nossa conversa, e foi muito bacana o tempo que nós tivemos ali conversando. Ele está muito feliz com tudo que houve, com todas as decisões que foram tomadas por ele, e ele gostou, ele deixou bem claro que as decisões foram tomadas por ele, ele que é o responsável por qualquer decisão dentro do Botafogo. E também do Alessandro, elas têm o DNA do John Texor, ele escolheu estes profissionais, e ele deixou bem claro nessa conversa que nós tivemos que se der errado, o culpado é ele, não tem que responsabilizar os profissionais, que todo mundo já teve fracassos na vida e na carreira, então, o pessoal tem colocado, né, que o André já teve trabalhos ruins em outros times, e ele coloca esse ponto, né, que não é porque ele teve um trabalho ruim, que ele teve um trabalho que não foi bem avaliado, que no Botafogo não poderá ser diferente. E o John deixou bem claro isso, que qualquer coisa que acontecer será sua responsabilidade, não será responsabilidade de terceiros, não será culpa de terceiros. Então isso é bem importante deixar salientado. O dono do Botafogo, ele sabe de todas as pressões, ele sabe de tudo, e ele quer fazer o melhor para o Botafogo. A sua visão é realmente aquilo que ele vem passado, uma visão global para o Alvinegro, uma visão do Botafogo chegar em mais partes do mundo, do Botafogo ser um clube cada dia que passa mais reconhecido e trazendo esses nomes. O André, que também é reconhecido fora do Brasil, que tem alguns pontos de negociações com outros clubes, conhecimentos fora do nosso território, isso também ajudou bastante com que ele chegasse ao Alvinegro. E também o Alessandro Brito, que ele citou algumas vezes na nossa conversa, foi um cara que ele trouxe essa visão, né, de ter sido mais conhecedor do futebol, aquela situação do scout, ele citou várias vezes esse ponto do scout, ele citou várias vezes essas interações. Téfi, mas ele falou sobre contratações, ele não quis entrar nesse mérito, questionei ele, de algumas maneiras ele não quis. O Botafogo terá novidades nesses próximos dias, teremos outras movimentações nos próximos dias, e eu senti o Téxtor muito, muito, muito feliz, muito feliz, e querendo que dê muito certo. Isso, na minha visão de botafoguense, é ótimo, na minha visão de jornalista, da maneira que ele fala também te passa uma segurança, e ele é o dono, gente, é esse que é o ponto que tem que estar em nossas cabeças. O Botafogo não tem mais um modelo associativo. O Botafogo, de futebol e regatas, é agora um clube com um dono. O dono, ele faz o que quiser em relação a contratações, em relação a dispensas, em relação a tudo. O Téxtor, ele manda e desmanda. É ele, é ele que resolverá tudo, gente. Nós não temos hoje que pensar de outras maneiras. A gente não tem hoje que analisar e ver o Botafogo como um clube que é, ah, não, o conselheiro tal, o empresário tal. Não, é o Téxtor. Tudo hoje tem o DNA do John Téxtor. A saída do Anderson terá o DNA do John Téxtor. A mudança do Eduardo Freeland terá o DNA do John Téxtor. A chegada do André Mazzucco tem o DNA dele. A chegada do Alessandro Brito tem o DNA dele. A chegada de alguns jogadores terão o DNA dele. Então, é um cara que tem esse ponto muito importante. É um profissional diferente. O Téxtor é um cara diferente, muito diferente. E, realmente, ele quer fazer o Botafogo ser um clube com a sua grandeza. Isso pode demorar, isso pode gerar algum tipo de ruídos, igual ontem nas redes sociais que a gente viu ali, como foi avaliada a situação do Mazzucco. A gente viu que houve várias reclamações. Mas, como o Téxtor deixou bem claro, é uma decisão dele, não é uma decisão de outras pessoas. DNA dele, DNA de John Téxtor. E é isso, gente. Eu dou voto de confiança para o Téxtor. Acho que ele realmente fez esse ponto. Realmente, ele colocou estes profissionais dentro do Botafogo visando uma melhora da grandeza do nosso clube. O André teve trabalhos que não foram bons? Sim. Mas, quais diretores de futebol que não tiveram? E esse ponto dele ter entrada com vários clubes do futebol mundial, isso é muito importante. Porque você passa a ter mais acesso aos jogadores, você passa a ter uma maior gama de jogadores ali na sua alça de mira. Estou empolgado, feliz, e vejo estes pontos como algo muito positivo para o nosso Botafogo. Vejo estes pontos como algo muito importante para o nosso Botafogo. Hoje, com certeza, nós teremos mais informações sendo colocadas, divulgadas nas redes sociais, tanto do Téxtor e também do Botafogo. A gente vai ter uma movimentação maior a respeito de tudo. E agora é tempo. Agora é esperar. Agora é a gente ter que torcer para tudo dar certo. É isso, meus amigos. Dia movimentado. Terminou tarde, começou cedo e não tem hora para acabar. É isso, meus amigos. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Qualquer momento eu estou de volta. Entrem aqui no canal do Téxtor várias vezes ao dia hoje, porque certamente voltarei com outros conteúdos. Agora o próximo já lá em Volta Redonda. Um beijo, tchau e fui. Tamo junto, fogo nele. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.